Fala, fala galerinha, eu sou Norberto E é isso pessoal, eu sou o Carol E esse é mais um Elefante Literário com a grande tag musical Essa tag é a original de Vitor, do Geek Freak A gente viu no canal dele e vai colocar todas as informações aqui embaixo No box de descrição pra vocês saberem um pouco mais Diferente de outras tags, essa não tem muito a ver com os livros Mas com música, assim como o nome já diz Consiste em 16 perguntas sobre o nosso estilo musical e sobre as nossas preferências Primeira pergunta, gênero preferido MPB MPB barra rock E as variações Vale? Vale, tá Banda ou cantor mais ouvido do momento? Espera, isso não faz de novo Segura, Maísa Segunda pergunta, banda ou cantor mais ouvido do momento? Eu vou dar uma roubadinha e eu tenho ouvido muito Plutão Já Foi Planeta, que é uma banda daqui E Cristal, que também é daqui Foi uma cantora e procurei por eles que são muito bons A banda que eu tô mais ouvindo do momento é a NX Zero por causa de um show que teve esse mês E eu acabei não parando de ouvir o algo novo deles que tá muito bom Terceira pergunta, qual sua música preferida no momento? Bom, eu vou jogar um jabazinho aqui pra amiga minha, né? Amiga da gente A música que eu tô mais ouvindo, que eu sempre dou uma parada pra ouvir É Minha Receita de Dani Cruz E procurei também que vale a pena A música que eu tô mais ouvindo no momento é Do I Wanna Know The Arctic Monkeys Que é a primeira música de todas as minhas playlists no Spotify Quarta pergunta Três artistas favoritos? A minha artista favorita da vida é Maria Rita É minha cantora preferida Ouço há muito, muito tempo Depois eu coloquei Kate Tunstall Que também marcou muitos momentos E eu gosto de praticamente todos os músculos dela E em terceiro eu coloquei Night Roots Pra uma variada E porque também me lembra muitas coisas boas E eu acho legal As minhas bandas favoritas são Fresno Posição contra o julgamento Eu uso desde pequeno, sempre fui fã da banda Desde 2003 mais ou menos E em primeiro lugar tem Fresno E em segundo lugar Nightwish Que eu conheci em 2003, 2006 Pelo Disque MTV E desde então não parei mais de ouvir Saudades E a minha terceira banda favorita é Bebe Brune Uma banda francesa De... É de quê? Rock Alternativo Muito boa É lindo mesmo Muito, muito, muito legal Muito legal Quinta pergunta Aquela banda para a qual você sempre volta? Polêmicas à parte Eu sei que muita gente não vai gostar Muita gente vai gostar É aquele tipo de banda Mas... Los Hermanos Eu escuto há muitos anos E sempre vou para os shows Infelizmente não podia ir ao que eu teve esse mês Em Recife Até que cheguei a comprar o ingresso Mas... Los Hermanos Para todas as épocas E... Sempre acabo voltando para eles Não tem que ir para não correr A banda para a qual eu sempre volto É Rosa de Saron Um rock católico, né? Religioso Que canta músicas... Variadas, na verdade Mas volta e meia Eu estou sempre ouvindo alguma música da banda Sexta pergunta Trilha sonora de filme favorita Eu não tenho muito costume de ouvir trilha sonora Não assim no dia a dia Mas eu vou falar as duas que eu tenho no meu play A de Hunger Games Tanto do filme... Do segundo filme como do terceiro E... A trilha sonora de Smash também eu tenho E eu costumava ouvir bastante Da série Smash Era a melhor trilha sonora Era muito bom A minha trilha sonora favorita É a do filme Lisbeth e o Prisioneiro Muito bom Isso aí É, só isso Não tem mais nem o que dizer Sétima Música preferida de todos os tempos Bom, essa pergunta era uma das mais difíceis Que eu achei E eu decidi colocar Agora Tá Que é uma música de Tonight Gravada por Elis Regina E agora recentemente gravada por Maria Rita E é uma música que me passa um else muito bom Então, desde a primeira vez que eu ouvi Eu gostei muito A minha música favorita de todos os tempos É Evaporar De Fresno Minha banda favorita E é uma música que passa uma sensação muito boa Que tem uma letra muito bacana Muito forte E que proporciona bastante reflexões Se você reparar bem E cai e imaginava, né? Oito Último show que foi? Como eu trabalho com eventos Eu sempre tô indo pra shows Ou seja, pra trabalhar A maioria das vezes Ou fotografar Mas o último show Da data de hoje Que eu fui Foi o show de Elis Rosa Que é uma natalência Que mora no Rio Foi num festival Que ela tá fazendo um show E foi o último show que eu me lembro De ter ido O último show que eu fui Que eu me lembro também Foi no ano passado Um show de Tauma e Gadelha Também norte-riugandense Nove Música mais vergonhosa Do computador Celular Tablet Player Etc Eita Eita Eu não tenho resposta Pra essa pergunta Calma Eu vou explicar Porque primeiro Eu não tenho música no celular E eu sou muito prática Então Eu só ponho música no meu iPod Músicas que eu realmente ouço Porque se eu parar de ouvir Eu já excluo Então eu tô sempre mudando E Enfim Não soube como responder Essa pergunta A música mais vergonhosa Do meu computador Certamente de outras vergonhosas Se a gente for saber Mas a mais vergonhosa Nesse momento Que eu consigo encontrar É Monkey See Monkey Do Da banda Girls Ele botou pra abrir Realmente Meu Deus O que é aquilo? Era boa acho Na época Não sei Era não Era não 10 Três músicas mais tocadas Do seu player Primeiro São duas músicas de Ellen Gondi Que eu ouço muito Que é Animal E Figure 8 E a terceira É Moro Na versão de Liz Rosa Que é uma composição de cristal Que é a impressão daqui As minhas músicas mais ouvidas Ultimamente são Heart in a Cage Do Use Strokes In Your Pocket De Marmo Five E Love De Just Stone Onze Que música Sempre te faz sorrir? A música que eu coloquei Pra essa pergunta Foi Little Talks De Offense The Men Que me traz Muitas lembranças Ótimas E é uma música Acima É uma música Ressante É Tudo bom Tudo bom Bom A música que sempre me faz sorrir É Live High De Jason Ress Apesar de ser calminha Ela dá uma sensação Felicidade Muito boa Doze Música que ouve Quando está triste Bom Geralmente quando eu estou triste Eu coloco Liz Rosa Ou Maria Rita No sambinha show E vou pra frente Tudo certo Quando eu estou triste Eu acho que eu coloco Músicas ainda mais tristes Pra poder me enterrar de vez Porque eu sou meio Emo De verdade Desde pequeno Então eu coloco Esse amo Quando eu estou Eu vou lá Até assim Então uma das músicas Na verdade Que eu gosto de ouvir É Fabulosa Santa que Pariu Do Jay Vacker Que nome é esse né Reflexão sobre o nome da música Não tem nada de errado não Pode ouvir Eu não me espero Mas procura aí Procura uma música Depois aqui Treze Que música te faz dançar? A música que eu coloquei Me faz dançar É a música Adieu Recorde Pirate Que é a música Da nossa vinheta E ela é muito boa Sei lá A letra não tem Muita coisa a ver Com coisas alegres Mas A batida É tipo Sensacional Muito boa Muito bom A música que eu escolhi Como música Que me faz dançar É Nouveau Os Horizons De Melissard Condá Uma francesa Que tem um estilo Meio So Bem interessante Muito legal também Quatorze Bandas e cantoras desconhecidos Que você indica Eu vou indicar Quatro bandas Na verdade Duas nacionais Que é Musa Híbrida Que é uma galera Do Rio Grande do Sul Que eu conheci Ano passado E é muito massa O som deles E aquele feliz avançinho Para Dani Cruz Que é Amiga da gente E está aí Nas produções E show de bola Estourada E as duas bandas internacionais Que eu recomendo Que não são Acho que não são tão conhecidas É a que a Nava falou Bebê Bruna Que é muito legal E Sela Sul Ela é uma cantora jovem Que tem uma pegada Meio reggae Surf music Muito massa E Recomendo As bandas de cantores Desconhecidos Que eu recomendo São Vale do Até Vale do Até É uma banda do Tocantins Se eu não me engano A que eu citei anteriormente Melissane Condá Essa cantora francesa E Daniel Chaldon Cantor brasileiro Da Nova MPB Quinze Letra ou citação preferida As duas letras Que eu me lembrei de cara Para colocar como favorita Foi Muito pouca De Paulinho Mosca E Um planeta De musa híbrida Que é Sei lá A música da vida Assim da pessoa Muito boa A música que eu escolhi Como letra preferida Foi o Processo De Tom Rezende Ele ainda é um pouco Descorrisido Mas as músicas São muito boas Recomendo que se ouça todas Última pergunta Décima sexta Que música Cantor Ou banda Te lembra De alguma situação Específica Acho que essa é a mais difícil É difícil Porque assim Música Né gente Música Tá na vida Da pessoa Mas Vou citar três Aqui Seriam Night Roots Que me lembra Muitas coisas boas Em momentos Maravilhosos Franz Fernand E Off Once The Man Que me lembram muito O Lola Acho que dando retrasado Que foi muito bom Acho que foi Um dos melhores Lolas Que eu fui E Sei lá Muitas Muitas Lembranças Ótimas Eu escolhi três músicas Também Por ordem de acontecimento Da mais antiga Para a mais recente A primeira É Deixe-se acreditar De Montbojo Que eu ouvia muito Enquanto estava na escola E me lembra de momentos Muito legais Depois vem Je Veux Da cantora francesa Zaz Que Vixe Eu me arrepiei Agora Foi muito legal Essa época A gente Estudava francês E ouvia músicas assim Era muito bacana E a terceira música É Get Lucky Do Daft Punk Que eu ouvia com meus amigos E também Me lembra de vários momentos divertidos Que a gente passou juntos Várias experiências legais Então é isso aí galera Essa foi a grande tag musical Do Elefante do Imperário Se vocês gostaram Deixe seu comentário aqui embaixo Se inscreva no canal Se é a primeira vez Que está vendo os nossos vídeos E não deixe de dar um joinha Que também ajuda muito Na divulgação da gente Não esqueça também De seguir a gente Nas redes sociais E de ficar sempre ligado No que a gente está postando Valeu